Eu andava na estrada da vida Com o vento ao meu favor Mas o feitiço me atingiu Trouxe dore de sabor Vendi meu carro pra quitar As contas que só aumentavam E na BR de Blumenau A moto me deixava E a estrada se fez longa, eu sei Mas eu vou seguir, não vou parar Alessandra pode tentar Mas minha fé vai me guiar Furei o pneu no meio do caminho Mas não perdi minha direção A luta é dura, eu continuo Com coragem no coração Eles pensam que podem me quebrar Mas sou mais forte que a magia Com cada queda vou levantar E encontrar minha alegria E a estrada se fez longa, eu sei Mas eu vou seguir, não vou parar Alessandra pode tentar Mas minha fé vai me guiar Furei o pneu no meio do caminho Mas não perdi minha direção A luta é dura, eu continuo Com coragem no coração Eles pensam que podem me quebrar Mas não perdi minha direção Eles pensam que podem me quebrar Mas sou mais forte que a magia Com cada queda vou levantar E encontrar minha alegria E a estrada se fez longa, eu sei Mas eu vou seguir, não vou parar Alessandra pode tentar Mas minha fé vai me guiar Não há mal que possa me deter Sou guerreira, vou vencer A luz dentro de mim Vai brilhar até o fim E a estrada se fez longa, eu sei Mas eu vou seguir, não vou parar Alessandra pode tentar Mas minha fé vai me guiar E a cada curva dessa vida Eu me encontro mais forte A macumba não me define Eu sou dona da minha sorte A macumba não me define Eu sou dona da minha deixa A macumba não me define Eu czym quer